O que é isso? O que é isso? Na roda dela Vamos lá Copom Não sai nem que a PQRV É, tá vindo rapidinho né? Sossego Bom, a gente sempre vai pra esse lado, vamos cair pra essa área aqui ó O carro ali passou com o alarme disparado ó Nossa, o trânsito tá muito louco velho Vamos ver se a gente encontra esse carro aí Aqui ó Em Cyprus Nós temos um suspeito resistindo o arresto Pô vai pinotear, pinoteou já hein Pinoteou já Pinoteou já Show Tá pinoteando já da equipe Filha da mãe velho Vou desativar o rádio aqui Vai, 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 vai Oh, bosta Vamos chamar o apoio do AG aqui Vai, 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 vai Vamos lá A equipe de força tática aí Tá no acompanhamento do veículo Onde aparentemente é caráter geral Já quis pinotear, deixa eu chamar o O AG aqui pra vir apoiar a gente O veículo tá aqui ó Meus parceiros já tão A visão no rádio pra ele parar O AG já tá em cima Já da gente ó Vai, 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 vai Encosta, 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 encosta Vai, encosta Cadê o taser? Vamos pegar o taser aqui Vai, encosta, encosta, encosta Acertou na lataria do carro velho Vai, pinotear a pé Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos lá que não vai ter pinote não hein Coloquei a arma de taser aqui Que eu vou ver se eu acerto O indivíduo aí ó Vai, 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 vai Perdeu Fazendo acompanhamento aqui Caramba acertou na lataria do carro dele velho Dele não né Tava vindo no sentido favela aqui ó Tá indo ainda né A favela não tá ativada mas Aqui era a favela né Vai, 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 vai Agora que não vai ter pinote não hein Caiu rodovia Acho que ele vai subir pra cidade de novo Vagre tá apoiando a gente aqui ó Vindo ali atrás Nossa, caiu Vagre Achei que tinha caído ali ó Mas não, ele tá vindo ainda Opa, opa Turuga ainda falou que tem que ajeitar o interior dela ainda pessoal Por isso tá assim ó Dois volantinhos Ele vai ajeitar ainda Ela não tá pronta ainda né Vai, 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 vai Parou Acertei o cara velho, acertei Eu vi que eu acertei o cara Ave Vai, 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 vai águia Vai águia Vai devagar que eu Vai, o águia vai cair aí velho Olha a altura que o águia tá indo Já tá ficando a noite já Bora, bora, bora Pá, vai cair aqui ó É no sentido porto eu acho Sacagado ó Achei que ele ia rampar ali ó Subiu rodovia de novo ó Pila da mãe Opa Vamo, 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 vamo Não vai pinotear, pinotear ele não vai né Eu não vou atirar na roda porque Bom, vai ter que ser o jeito né Eu não ia atirar mas Vamos, vamos, o águia ta vindo aqui É, era, ele vai parar, ele vai parar Não vai ter pra onde ele ir, ele vai parar Olha lá, já era, vai fechar o trânsito aqui Sai, 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 sai Para, Joe Deixa eu sair Que foda isso, bagaça tudo carro da vítima Mas, se tiver seguro, ta bom Vamos, fi Quase bati, quase bati ali Mas que ele vai parar O águia não ta ajudando em nada Mas pelo menos a gente não perde ele, né O águia podia abrir fogo ali Se eu chamar outra equipe de helicóptero Eles, o helicóptero da nosa, eles vai abrir fogo Mas só que, não é essa a intenção, né Foda-se 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 Fecha, fecha, fecha ai O cara não vai parar mesmo com o... Desliguei aqui a sirene Muito barulho Vamos, tiozão Perdeu já, ladrão Perdeu já O cara já Já apanou de ti por muito tempo já Filha da mãe, velho Caramba Os tiros não acertam nesse cara, bicho Tá de brincadeira Caramba, os tiros não acertam nesse cara, bicho Será pra ter derrubado ele já Será pra ter derrubado ele já Será pra ter derrubado ele já Quando eu derrubar o signa Foda-se 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 Ah, sim Foda-se Já era, tiozão O helicóptero parece que foi lá no outro carril Já era, tiozão Aqui naí passa fogo Não sei, velho Se você bobear Vai, 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 pega, 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 pega Perdeu, 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 perdeu Perdeu Perdeu, tiozão Perdeu Casa caiu Vai, vai, vai pro chão Cadê o águia? O águia foi pra lá, ó Deve ter ido apoiar o... A equipe de... De polícia aí Que tava em outra perseguição lá Deixa eu checar aqui o carro Nossa, velho, que perseguição, hein Felizmente aí, ó Os quatro pneus furados Nosso parceiro foi embora, velho Que sacanagem Deixa eu checar a placa aqui E quando não tiver um modzinho bom de... De parceiro Vai ser complicado de ter assim Mas nós vamos se virando, né Tirar a viatura daqui Tava roubado mesmo o carro, ó A viatura tá vindo ali, ó Vou chamar o guincho Ei, Joe, esse carro era pra quê? Era pra vender? Como que era? Nem japonês safado, tranqueira Chegou aqui, ó Ah, vaza fora, Joe Chegou a viatura Chegou a viatura, tem uma viatura ali também, ó Pra aquele canto Chegou essa daqui daqui Chegou o guincho ali Vai bater na minha viatura, quer ver? Deixa eu tirar pra ajudar ele Ajudar o cara do guincho Agora vamos sair aqui Aí eu vou ter que pegar os... Os parceiros novamente E a gente... Continua a nossa patrulha Então vamos lá Bom, pessoal Já peguei meus parceiros de volta Estamos aqui, ó Em... Que é a PQRV aí Vamos... Ir no rádio aqui Dizer que a gente estamos disponível pra chamadas Enquanto isso, estamos só observando Os carros passando e tal Eles viram que numa patrulha a gente conseguiu Localizar um veículo produto de furto Se acabar de ser roubado Estava até com o alarme aí piscando e tudo mais Deu tudo certo Também coloquei o Xenon na viatura Na hora que a gente for sair A gente já... Opa Opa, dois quilômetros Temos uma querriu aí Vamos... Deslocar até lá O Xenon na viatura Ó o Xenonzão da viatura Ah, moleque Estilo 22M, velho Que aqui é 48, né? A viatura tá... Com... O negócio do batalhão do 48 batalhão, hein? 48 Taticão aí Vai, sai, sai, sai Vamos deslocar lá então Bora, 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 bora Equipe aí de três... Três mics Viatura agora com o Xenonzão ligado Vai, 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 vai Nós vamos cair aqui, ó Vamos ver qual que é esse... Esse proceder de querriu aqui Vai cair na... No porto, na área portuária aí, ó Desliga tudo, Steve Farol alto aí já pra... Ser difícil a... O povo... Entender que é a viatura Vai, abre aí, abre aí Vamos, tio Problema, essa cancela Vamos, tio E aqui o BO, hein? Parou, parou, parou os dois Parou os dois Vai, 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 vai Pega, 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 pega Vai, pega, pega, pega Pega, perdeu, 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 perdeu Tem mais alguém ali atrás, hein? Tem mais alguém Tem mais alguém Vai, 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 vai Puxão Vamos prender essa Eu chamei um apoio O outro cara correu pra lá, arcopon Pega lá Vai, 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 vai Viatura ali, ó, vai Tem que... Tenta localizar o outro indivíduo Tenta localizar o outro indivíduo O que aconteceu, eu vou ir lá pegar o outro O outro correu ali, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá correndo aqui, ó Cadê, 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 cadê Lá na frente, ali, ó Vai, 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 sai, 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 sai Vai, 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 pega, pega, pega Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo, velho? Cadê o vagabundo, velho? Correndo aqui, ó Correndo aqui Vai, 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 vai Ah lá, lá na frente, lá Aqui, aqui na frente Parou Parou, Joe Perdeu, 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 perdeu Perdeu, 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 parou Parou, 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 parou Perdeu Vai pro chão, pro chão Onde a gente foi localizar o O vagabundo aqui, ó Vai, vai, vai Vem, 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 vem Vamos, Steve Vamos pra lá Mike ficou lá na viatura O outro ficou lá na viatura, pessoal Tá vindo aqui, ó Outra polícia O vagabundo ficou lá, velho O vagabundo ficou lá, velho Acho que eu vou jogar ele de joelho Vai De joelho aí no chão, vai E eu vou mandar Virem buscar ele Vai ter uma viatura aqui, ó Vamos ver um lugar que dá passagem pra gente Vixi, a viatura é por aqui Olha ali, tá ali na frente O negócio de pedágio Como é que é, Steve? Que fila da mãe, velho Claro, se é na vida real a gente ia fazer alguma coisa, né? Como é um jogo, a gente... Tá sossegado Deixa eu ir ali verificar ali A viatura está tentando ir lá, mas está difícil pra ela ir lá Deixa eu checar aqui Tem um carro aqui, ó Aí, Joe Vamos chegar de boa nele Quem caiu aí? Bom, o cara não fala, né? Eu vou mandar ele deitar também? Não, não ciscar não, parceiro Ciscar não Se ciscar já sabe, né? Vem pra cá Sai, Steve, da frente Ó, já está amanhecendo o dia, pessoal Beleza Deixa eu dar uma viatura aqui Viatura lá, eu acho que conseguiu Deixa eu ver aqui no mapa Pegou, pegou o outro Deixa eu checar esse... Esse emplacamento A viatura já chegou aqui, ó Pra pegar o indivíduo Não sei o que eu vou pôr umas características desse carro Não tem o nome do carro Nada consta desse veículo aqui Então eu acho que não é Não é nada A carry-o aqui Só checar aqui O local Bom Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece Deixar aquele like Tá se inscrevendo no canal, beleza? Olha o tanto de viatura que tinha aqui Agora que vocês chegam, apoio Agora que o apoio chegou Já era, já era, já deu o que ter aí, Steve Cabeça... Cabeça de Deus, cara, véio Cê é louco Mas beleza, pessoal Então é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui!